Você tá num mercado que não tem steel frame. E aí a galera não sabe que é direito o steel frame. Como é que você quer fazer pra chamar a atenção do seu cliente pra ele construir um steel frame? Cara, primeira coisa, tem muita gente que fala pra mim Ah, Helena, eu vou fazer uma casa modelo pras pessoas visitarem. Não, você não precisa, tá certo? E até falei meu nome e não me apresentei aqui. Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô fazendo um milhão de obras de steel frame já há muitos e muito tempo. Tô no Brasil todo, é sério, tem obra no Brasil todo. Desde o Norte, Nordeste, até lá o Sul, 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 Sul. Cara, em Xancherê, vocês têm noção do que é isso? Xancherê, Xancherê, é longe. Dama do Gesso fazendo obras pelo Brasil. E o que eu posso falar pra você com relação pra você chamar a atenção do seu cliente? Primeiro ponto, você tem que falar com ele sobre velocidade. No Brasil as pessoas acreditam que obras foram feitas pra durar muito tempo. E aquela história, a obra sempre atrasa. Vamos acabar com esse costume do mercado. Por quê? Porque quando você trabalha com obras industrializadas, como é o drywall, o steel frame, né? Obras com sistema, isso não se torna verdade. Você tem um controle muito maior. E aí que você chama a atenção do seu cliente. O que eu gosto de fazer de chamar a atenção do meu cliente? Um, garantia de tempo. Eu dou garantia de tempo pra ele, eu cumpro esse prazo. Outra coisa, garantia de preço. Sabe aquela história que a galera orça pra uma obra custar 100 mil? Mas ela sabe que vai custar 150? Quando você também trabalha com steel frame, você não tem isso. Mas no momento que você dê um preço pro seu cliente, é aquele preço que você vai usar pra construir. Não fura. Isso porque a gente tá com um sistema industrializado, o nosso controle é muito maior. Eu até ensino pros meus alunos técnicas de organização de canteiro de obra pra você conseguir garantir tempo e dinheiro. Tudo isso passa. E você precisa entender. Só de você falar, tempo e dinheiro, cara, conquistou o seu cliente e mostrou pra ele. Não existe obra que vai fazer ele diferente. Ele, ah, Helena, mas eles vivem falando que querem visitar uma obra. Se eles estão falando isso é porque você ainda não passou a segurança suficiente pra ele. Eu sempre falo isso, as pessoas têm que entender, steel frame só vai ser vendido, e eu quero que você preste atenção, steel frame só vai ser vendido quando você falar com ele com segurança. Olha, eu garanto, eu dou garantia mesmo de tempo. Se sua obra vai, eu tô falando que vai durar 3 meses, ela vai durar 3 meses. E se eu tô falando que sua obra vai custar 100 mil, ela vai custar 100 mil, ela não vai custar 150 mil. Você não pode gaguejar porque você está trabalhando com um sistema inovador. Você está trabalhando com um sistema que realmente ele não conhece. E vou ser bem sincera, não vai ser uma visita a uma obra pronta ou uma obra que existe, porque senão essa obra daqui atrás é toda de steel frame, tá? E olha o tamanho dela, com 4 andares. Você acha que, tipo assim, o cara visitou essa obra, isso vai mudar a cabeça dele? Não, não vai. O que vai mudar é a segurança que você vai passar pra ele. E aí não tem visita, não tem projeto, não tem obra pronta, obra em andamento. O que vai fazer ele mudar a cabeça dele se você não passar a segurança pra ele? O ponto principal é segurança. Passe segurança pro seu cliente. Tenha confiança na hora de você falar. Não gagueja, não pensa duas vezes. E outra coisa, você não vai conseguir fazer isso do dia pra noite. Você vai visitar 1, 2, 3, 10 clientes até conseguir convencer o primeiro. Não fica chateado. Não acha que, tipo assim, vai ser muito difícil. Não é muito difícil. É simples. Mas você precisa batalhar. Porque só assim você vai conseguir. Há 3 anos atrás, como é que eu fazia pra fechar a obra de steel frame? Dá confiança. Você acha que tinha muita obra no Brasil pra galera visitar? Não, não tinha nenhuma. As primeiras fui eu que fiz com a minha família. Então é muito importante o tempo todo você passar segurança e confiança pro seu cliente. Do tipo, se a Helena falou, a Helena vai cumprir. É isso que você precisa traçar pra ele. Não precisa de obra pronta, não precisa de mostruário, não precisa de nada. Né que é de pitibiriba. É a sua voz, é a sua palavra, é a sua confiança. Falando em confiança, vamos aproveitar. Já que você tá assistindo isso, eu acredito que você confia em mim. E já que você confia em mim, você vai dar aquela curtida. Você vai se inscrever se você ainda não tá inscrito e mais ainda. Você vai pegar e você vai entrar na minha lista de WhatsApp, que está aqui debaixo. Que mandar um oi pra mim. E salvar o meu número. Muito importante. Salve o meu número, porque só assim você vai receber as minhas mensagens. Fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima. E até a próxima.